Olá meus amores, tudo bom? Bom, começando o vídeo de hoje, já te perguntando, fazendo uma perguntinha básica aqui, fazendo uma perguntinha básica aqui. Tu tá preparado pra fazer a maior faxina que tu já fez na tua vida? Se tu não tá, tu vai ficar agora. Sim, gente, hoje vamos fazer a maior faxina que a minha casa já viu, tu entendeu? Sim, estou animada, estou ansiosa e vou trazer vocês juntos. Geralmente eu não gosto de gravar, gente, porque a gente perde muito tempo. E quando eu faço faxina muito grande aqui em casa, eu gosto de ter esse contato com a minha casa, só eu e a minha casa, sabe? Sem me preocupar em ficar posicionando o celular, em ficar gravando. Mas hoje eu vou gravar, gente, eu acho que hoje vocês merecem, sei que a maioria aí me segue por conta dos vídeos de faxina. Então, hoje vamos fazer a maior faxina que a minha casa já viu. Bora! E hoje vai ser a maior faxina que eu já fiz na minha vida. Vamos começar lavando as roupas. A primeira leva de roupa, então, vem sendo lençóis. Lençóis, né, Vilma? Lençóis, pelo amor de Deus. Segunda pausa pro café. Ou melhor, toddy, né, porque eu não tomo café. E se tu acha que os meus companheiros na faxina é vassoura e rodo, tá enganado aqui a agendinha, ó, com tudo anotado. Pra me motivar e pra mim saber o que eu tenho que fazer, né, gente? E, ó, a gente sempre quer terminar de fazer tudo pra quê? Pra tá colocando um Czinho do lado. Dá muita satisfação de você ver uma situação dessa. Escrever um Czinho no caderno, depois que tu concluiu a tarefa, nossa, isso aqui é muito satisfatório. E te anima muito pra você ir lá fazer a tua faxina, ó. Pelo menos eu, né? Como minhas roupas de cama eu estendo nas portas, por falta de espaço, falta de varal, gente, eu sempre tenho que tá mantendo elas limpas. Sempre pega pozinho. Por mais que sejam de vidro, elas pegam pozinho sujo, até de aranha, então sempre tem que tá limpando. Então, nosso próximo passo, lavar as portas. Música 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 Essa é a vantagem, tá? Você ter o vaso sanitário na frente da tua porta. Tu já faz dois em um. Enquanto você limpa ela, você já faz o dois, o um, enfim. Mas eu não tô fazendo nada, tá? Aqui, meu vestidinho, eu não tô fazendo nada. Não, eu não tô fazendo nada. Tô só limpando aqui. Ai, pode descansar as pernas. Assim mesmo. Música Lavar as portas, então... Ok. Música 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 Dobrar as roupas, check. Agora a gente vai lá armar a cama. Música 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 E aí vai eu animadona aqui com a minha faxina, gente Daí tive que parar pra ir no mercado O marido pediu lasanha hoje Tem vários vídeos aqui da receita da nossa lasanha Eu vou deixar o link de um que eu fiz Há dois meses atrás Vou deixar o link do vídeo aqui Quem quiser aprender a fazer a nossa lasanha com molho branco Ensinei a fazer catupiri e tudo mais Então é só clicar no link ali que vai pro vídeo Ó, tô até salivando só de pensar na lasanha E pôr o chocolate também, né? Ó, fui lá comprar o chocolatinho Aí comprei só algumas coisas que faltavam aqui Tô aqui cozinhando frango, né? Bom, se for parar pra ver a minha lista aqui, gente Eu já fiz quase tudo Só ficou o quê? Lavar as janelas Lavar o banheiro Hum... Barrer a casa e passar pano Limpar os móveis e lavar as cortinas Tipo, as piores coisas, né? Só que eu quero deixar pra amanhã As janelas Porque agora já tá noite, né? Então eu vou deixar pra amanhã as janelas E os calçados Que eu quero lavar também Que eu não anotei ali Mas amanhã eu quero lavar os calçados Mas hoje ainda eu quero fazer tudo isso que eu falei Limpar a casa, móveis e... O banheiro E é isso Tapetes devidamente estendidos Tirei agora da máquina ali Aí... Quero ver se eu lavo as cortinas hoje Vamos ver Vamos ver Mas eu acho que eu vou tentar lavar sim Ó Aí eu deixo ela aí secando no lugar, no varão mesmo Galera Como é que o povo do TikTok faz? Like pra parte 2 Gente, esse vídeo vai ter uma parte 2 Sim, eu vou continuar a me afastinar amanhã Não queria, eu queria terminar tudo hoje É... Achei que hoje ia ser a faxina do ano, assim, sabe? Mas enfim, não deu tempo Vocês sabem como é que é dona de casa, né, gente? A gente tem que parar pra fazer almoço Eu comi miojo, né? Enfim, foi mais rápido Mas tá É... Que nem agora, ó Se eu tivesse pego esse dinheiro que eu gastei no mercado E tivesse comprado comida pronta Talvez eu já tivesse com a casa inteira limpa Só que aí a gente pensa no quê? Na economia Então eu pensei em fazer lasanha Porque já vai me durar pra amanhã, pra depois, enfim Se eu comprasse comida agora Eu só ia comer agora E daí não ia sobrar pros outros dias, entende? E aí, mas... Enfim, se eu pensasse na minha praticidade Eu teria comprado comida pronta Eu não teria parado minha faxina, entendeu? Aí tive que ir no mercado Agora aqui, ó, a lasanha Vou ter que preparar tudo Pra montar ela Até assar e tal Aí não vai dar É... Então, assim Amanhã eu vou continuar minha faxina Ó, só pra vocês verem que eu não tô mentindo E não tem nem por que mentir também, né, gente? Hoje é dia 18 de maio Então amanhã, dia 19 Nós vamos finalizar essa faxina inteirinha aqui, tá? Então amanhã ficou Varrer a casa Passar pano Lavar as janelas E limpar os móveis E lavar os sapatos Que eu falei que eu ia lavar, né? Enfim E eu vou fazer isso tudo amanhã Em nome do Senhor Jesus Cristo Nós vamos fazer, tá? Então confere aí o próximo vídeo Espero o próximo vídeo Provavelmente já vou deixar linkado aqui Porque tem outros vídeos salvos já Pra mim postar antes desse Então vai dar tempo de eu deixar linkado o vídeo Aqui embaixo Pra vocês verem tudo completinho Não ver nada na metade, tá? E é isso aí Aquela coisa Tem quem diga que dona de casa não faz nada Que dona de casa não é um trabalho Gente, é um trabalho E difícil Dificinho Mas a gente tira de letra aí Graças a Deus Não deu conta de fazer? Gente, tá tudo certo Tudo bem, entendeu? Tu não é obrigado a fazer as coisas Enfim Claro, a gente bota a meta A gente quer fazer tudo De uma vez só Porque Enfim Porque é uma coisa nossa, sabe? Mas não fica se culpando E se cobrando isso Entende? Mas amanhã vai ter tudo certo Agora já ficou noite Gente, se eu continuasse o vídeo agora Gente, meu celular não ia salvar mais Porque eu não tenho mais memória nele Ele tá com um problemão muito sério E outra que é à noite, né? A câmera fica uma bosta Mas enfim A imagem fica tudo borrada Mas tá, gente Espero muito que vocês tenham gostado Ó, link aqui na descrição Da segunda parte da nossa faxina Finalizando ela E é isso Deixa muito like Deixa comentário também Pra ajudar no engajamento do canal E Fiquem com Deus Até o próximo vídeo, hein? Faxinão! Fui! Dizem que todo casal tem alguma coisa Que marca o relacionamento deles E que sempre aquilo faz lembrar eles De muitas coisas boas E enfim E a nossa é essa lasanha Então tu faz o favor de clicar no link Que eu vou deixar nos comentários E vai assistir o vídeo dessa lasanha Por favorzinho Olha só o molhinho branco que eu fiz Só pra botar nela Olha só que delícia Lá naquele vídeo eu ensinei tudo Então vai queijinho Ensinei a fazer catupiry Tudo, gente Olha que amor Tchau 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 Tchau